E aí, gente, tudo bem? Tô na fase do unicórnio, né? Fofes, idade mental 10, mas tudo bem. Gente, eu trouxe um produto assim... O que eu posso dizer, né, gente? Tem produto que a gente reprova só de olhar, né? Eu trouxe de cheirar. Eu trouxe aqui da Phelps, gente, esse Botox, tá? Botox em massa, que a gente fala, porque ele vem no pote, né? Pra você ir retirando como uma massa mesmo, como uma máscara normal de tratamento. E tava tudo bem, né? Óleo de argã e macadâmia, né? Então, é uma máscara redutora de volume. Ele promete reduzir o volume do seu cabelo pela questão do tratamento, de nutrição, de hidratação. Aquelas coisas que eles prometem, que falam que, como consequência, o seu cabelo acaba ficando mais liso. Mas que, na verdade, é o volume que tá sendo controlado, blá, blá, blá. Tava tudo muito bem, gente. Muito bem. Até a Renata... Ah, sim, sim! Não tem formol, nem nada disso, nem nenhuma substância que, quando aquecida, vira formol. Não tem nenhum parente de forma aldeído aí da família, né? De forma aldeído. Aí a gente cheira, né, gente? Já começa a irritar o nariz, ardeu o nariz e ardeu os olhos, gente. Então, eu nem, ó, vou falar pra vocês a verdade aqui, tá? Ó, azulzinho. Poderia ser bonitinho, super legal e tal, mas... Se não tem formol, tem algum formaldeído aqui. Na hora que você cheira, você já vê, tá? Então, mentiu, tá? Mentiu. Não, vamos dizer aqui que omitiu, tá? Porque não adianta, gente. Eles falam que não tem... São muito caras de pau. Não tem formol. Mas coloca formaldeído na fórmula. É formol. Ou então, gente, colocam aquelas substâncias que, quando você aquece, se transformam em formol. Então, não adianta, gente. Pelo cheiro aqui, já dá pra perceber. Por mais que seja uma concentração baixíssima, tem formol, gente. Tem formol. E o formol, ele é utilizado pra quê, gente? Pra envelopar o cabelo. Não é que é uma coisa ruim, mas normalmente, caramba, né? Pra envelopar o cabelo e repelir umidade. Então, por isso. Você prancha o cabelo e depois ele se mantém liso, tá? Por quê? Primeiro que ele repele umidade. Segundo que você rapidamente seca o seu cabelo, né? E, enfim, é isso. Envelopou do jeito que tava e ficar, né? Então, vamos lá. O que eu posso falar a respeito deste produto aqui? Eu acho que, assim, é mais legal você começar fazendo um Botox no seu cabelo do que uma progressiva mesmo. Porque apesar dele ter o efeito de progressiva e tal, ele não é tão forte, tá? Então, vamos começar gradativamente. Só que, assim, nós temos alguns problemas aqui, né, gente? Primeiro, eu fiquei toda feliz que na hora que eu escureci meu cabelo, eu ia poder fazer progressiva. Uh! Né? Só que não, porque a progressiva desbota o cabelo. Então, eu vou ter que ir lá fazer progressiva, gente, e logo depois pegar e recolorir meu cabelo. Então, não vai dar, né? Ou então ficar com aquele cabelo desbotado, laranja, fanta, né? Que não vai prestar. Então, não dá, né, gente? Mas vamos lá. Eu não experimentei esse produto aqui, tá, gente? Mas tem muita gente falando bem dele. De repente, tá? Como é que você usa Botox? Botox, ele é, assim, primeiro, você vai usar um antirresíduos, é muito parecido, né, com a escova progressiva. Aí você separa e mexe, você aplica, você vai deixar, eles falam até pra aplicar com pincel e ir penteando o cabelo também. E daí você vai deixar o produto agir de 20 a 30 minutos. O que é legal, gente, é que depois disso, você vai enxaguar, vai retirar completamente o produto, vai secar e vai pranchar, tá, os seus cabelos. O que é mais fácil pra quem faz em casa? Eu acho. Por quê, gente? A progressiva, você tem que aplicar, lavar com antirresíduos. Depois, você tem que aplicar e durante a aplicação do produto, você tem que ir desembaraçando, porque desembaraçar o cabelo sem passar o produto, você vai quebrar muito seu fio, né? Tem que tomar muito cuidado. E aí, gente, depois que você faz isso, você tem que secar e você tem que pranchar. E é na hora de pranchar que é a hora de fazer o bom serviço. São mechas bem pequenas, você prancha de 15 a 20 vezes. Então, é um processo muito demorado. E pra você fazer sozinha, é complicado. E aí, alguns produtos a gente tem que deixar agir, depende do produto, né? E o tempo de ação também. Alguns você pode lavar já no mesmo dia, retirar o produto e fazer um tratamento, né? Ou então aplicar um... Oh, meu Deus do céu! Um neutralizante, né? Tem outros que tem que deixar agir no cabelo, já seco, pranchado. E só depois de um ou dois dias você lavar. Aí depende do produto, depende do tipo de cabelo. A Luana tá arranhando essa porta aqui sem parar. Eu vou terminar o vídeo e depois eu vou abrir. Então é isso. Só que... Gente, tem a questão, né? Tem o cheiro forte, o produto, tá? E ele desbota cabelo. Então pra você que colore o cabelo, presta atenção, porque vai desbotar, tá bom? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no meu canal. E um beijo, saúde e paz. O resto a gente corre atrás. Gratidão.